Marcelinho no levantamento Silvério Correu, bateu, de curva Subiu, Sérgio Silva desviado Consegue fazer gol 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 De ferida É gol De felicidade As velhas contra É gol O meu time é alegria Mas bota gol contra nisso Escanteio batido Subiu, Sérgio Silva Passou por ele Passou pelo Mirandinha O Osainas deve ter pensado Que moleza Meteu de cabeça Tocou pra trás Livre, livre Tirou completamente o Veloso do lance É só assim que eu posso entender esse gol Osainas contra a camisa 9 Na marca de 9 minutos Você tapa a primeira de jogo Corinthians 1 Palmeiras 0 Confesso a você Quartarolo Até agora eu tô na dúvida Quartarolo Mas eu tenho certeza De que foi o Osainas que cabeceou A dúvida É porque eu nunca vi isso Em tantos anos de futebol Quartarolo Se houver A minha impressão É que ele achou Que tava na área ofensiva Que tchau E aí Obrigado.